Marquinhos, você agora tem um minuto para fazer a sua pergunta ou à doutora Denise ou ao prefeito Zé Aldemir. Queria perguntar ao prefeito Zé Aldemir como ele avalia a Operação Andame em Cajazeiras. O senhor Aldemir, um minuto e meio para responder. Cumprimentar Marquinhos e dizer a todos os cajazeirenses e cajazeirados que estamos aqui, pelo menos é o meu propósito de forma pessoal de fazer um debate em serinho das discussões com altivez, tudo aquilo que seja verdadeiro. Nós não podemos fazer política com mentira, não podemos fazer política com enganação, com engodo, tentando passar para a população ou vendendo ilusões para a população. É evidente de que Cajazeiras vem acompanhando todas as ações da nossa política administrativa implantada desde 2017. Quem não sabe, na Paraíba inteira, qual foi a fundamentação da Constituição da Operação Andame? Todos sabem, basta que recordem, naturalmente, Cajazeiras da nossa terra ser palco de vergonha nacional no programa fantástico pela prática de licitações fraudulentas. Inclusive, teve pessoas, lamentavelmente, a gente lamenta profundamente, cidadãos de Cajazeiras, que foram até presos, exatamente por ser teste de ferro de quem comanda ou comandou todas as irregularidades, todas as falcatruas, toda a corrupção implantada, implementada em Cajazeiras de forma escancarada. Somente uma empresa ganhava as licitações e não foi dito por mim. Foi dito exatamente por aquele que fez essa delação de público, através do programa fantástico. Somente essa empresa ganhava as licitações para execução de obras e teve como isso, como desdobramento, exatamente a Constituição da Operação Andame. Não foi da nossa época, não é da nossa gestão. Quem não sabe, meu caro Marquinho, que Cajazeiras foi palco de recepção da Polícia Federal quantas vezes aqui em gestão anterior. Nós sabemos disso tudo e precisamos fazer política com a verdade. É assim que eu estou aqui. Prefeito Jardim, você falou tanto em combate à corrupção contra a Andame, que agora você implantou sua própria Andame. Empresa da mesma família que errou na Operação Andame, estão hoje sendo ficha suja, conveniando com a gestão municipal de Cajazeiras, ganhando licitações com valores milionários. Inclusive uma delas foi testada em Dona, foi contratada ilegalmente. Então você pregou a moralidade, você pregou a honestidade, que o seu governo ia combater as corrupções, que se é um governo coerente, justo, correto. E como é que você admite no seu governo empresas em Donas, fichas sujas, concorrer à licitação de Cajazeiras, ganhar licitações e receber mais de 4 milhões, já já vem recebendo, de empenho, porque os empenhos estão aqui. Como é que você permite como gestor dessa cidade? Já que você zelou tanto pela moralidade, pela coisa justa, pela coisa correta, pelo certo. Falou tanto, é como diz aquele ditado. Falar é uma coisa, fazer é outra. Nós temos que pensar Cajazeiras diferente e Cajazeiras com mudança. Um minuto e meio para a tréplica, prefeito. Meu caro Marquinhos, eu lamento profundamente a sua falta de enxergar com discernimento toda a prática das ações da política administrativa implementada em Cajazeiras e implantada desde o dia 1º de janeiro de 2017. Nós temos, inclusive, uma comissão de licitação que executa todas as licitações e que só são homologadas depois que é, inclusive, avaliada aquela licitação pelo Serviço de Auditoria e pela Secretaria de Controladoria e Transparência. Se você se reporta a alguma empresa que lá no Rio Grande do Norte foi detectada como praticando irregularidade, tenha certeza você, no instante que a gestão tomou conhecimento, a primeira coisa que nós fizemos foi notificar a empresa. A segunda coisa que nós fizemos foi exatamente não permitir o pagamento a essa empresa que estava inserido nesse processo de irregularidade. nós estamos exatamente fazendo cumprir, depois de ter conhecimento da irregularidade praticada pela empresa, não aqui na Paraíba, mas no Rio Grande do Norte, tomando todas as providências para cumprir o que é o nosso bom.